A Prefeitura de Maceió realiza desde ontem uma operação de reordenamento das jangadas aqui em nossa orla, em nossa capital. Até o momento as equipes recolheram 17 embarcações, além de carcaças de geladeiras, caixas d'água e outros objetos. WT tem detalhes e informações sobre essas ações. Vamos ver. A Secretaria Municipal de Segurança Cidadã prosseguiu com a operação de reordenamento da orla de Maceió nesta quinta-feira. O objetivo dos trabalhos é fazer a retirada das jangadas atracadas e abandonadas nas praias. A gente deu início ontem, a Prefeitura é preocupada com a orla de uma forma geral, com a limpeza, pra gente apresentar uma orla mais bonita para o nosso maceióense e para os turistas que têm buscado o Maceió. A gente iniciou ontem com a retirada já de umas 17 jangadas inservíveis, tá certo? Muitas caixas também, caixas d'água que estão sendo utilizadas, carcaças de geladeira, de frisas. E tudo isso está sendo retirado desde ontem. O trabalho da SENSC tem sido realizado em parceria com a LURB e com a DMTT. E também com o apoio, o acompanhamento direto da colônia de pescadores, que é muito importante essa parceria da Prefeitura com a colônia de pescadores. Esse trabalho vai até quando? Bom, nesse primeiro momento nós marcamos o início ontem e o término hoje, no dia de hoje. Porém, se nós verificarmos que foi insuficiente, a gente vai agendar para outros dias para dar prosseguimento a essa grande operação. A gente tanto está limpando, fazendo essa limpeza daquele que é inservível, como também dando um organizado, um alinhamento nessas jangadas para ficar mais bonito para a nossa população de uma forma geral. Da Ponta Verde, William Chavares. Muito bem, WT, muito obrigado. Acho ótimo isso, mas o mais importante de tudo isso é o diálogo antes. Conversado com as colônias dos pescadores, explicando qual é a ação que vai fazer e tal, para que tudo aconteça de forma ordeira, com toda tranquilidade, evitando-se assim, chegar de repente tirando as vangadas, aquela confusão, protesto. Então está tudo acontecendo como tem que ser. Os próprios pescadores gostaram dessa atitude para limpar a área e deixar a área livre para os pescadores, para as jangadas que estão funcionando e para os turistas e para nós que também frequentamos essa área linda, maravilhosa. Parabéns pela iniciativa, muito bom.